Antigamente, as rádios de Cidade Pequena, elas davam o resumo do capítulo das novelas que passariam à noite. Então, como não tinha nada pra fazer à tarde, eu passava à tarde escutando rádio e eu sempre ouvia esse resumo dessas novelas. Guarde essa informação. A gente tinha uma vizinha que perturbava a gente demais. A gente ficava jogando bola na rua e de vez em quando ela saia na porta e dizia Ei, molecada! Vamos jogar bola no inferno, se suma daquilo! Oxe, agora pronto. Senhora é dona da rua agora, é? Não sou dona da rua, mas eu tenho direito a ter paz. Eu tenho direito a ter sossego. Oxe, agora deu. O direito da senhora ter sossego é maior do que o direito de nós se divertir? Homem, me deixa em par, pelo menos hoje, rapaz, que é o dia do último capítulo da novela. Eu quero saber como é que termina. Qual é a novela? Alma de Flores. Júlia descobre que Pedro traiu ela e vai embora pra Turquia. Rosa e Mary casa com Luiz e Antônio morna um assento de carro no fim. Era só isso? Agora deixa nós jogar? Ah, moleque, fela da... Eu não acredito numa desgraça dessa, não. Pois é, assisti no programa da tarde no rádio hoje. Agora que eu fiquei brava mesmo, agora eu vou chamar a polícia! Aí um colega nosso falou... Oxe, chamar a polícia por quê? Porque nós estamos jogando bola? Nós estamos jogando bola, não é roubando, não. Não é igual o seu marido, que a gente sabe que trabalha direto do banco e faz empréstimo no cardão dos povos. Como é? Foi a mãe que disse. Pois eu vou chamar a polícia e vai pra cadeia você, sua mãe e esse menino cabeçudo aí também. Oxe, eu só disse o fim da novela, sai fora. Oxe, eu só disse.